Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta! E hoje galera, com mais um vídeo de ar aqui no canal. E já sabe né galera, explode o like aí, mete o dedo no like. E se é novo inscrito, seja muito bem-vindo. Se você está se inscrevendo agora galera, vai lá, ativa o sininho, dá aquele apoio para a gente, que é nóis. Hoje galera, eu vou ensinar vocês como é que faz isso daqui. Pô, metralha é um barco com a fundação flutuante? Sim, mas ela tem um segredinho cara, dá uma olhada aqui. Eu estou aqui de boa, tá vendo? Eu afundei lá dentro. Agora eu vou sair do barco, vou apertar o Y para sair. Olha só que legal. Olha só cara, você... Ficou louco? Ficou louco, não para, vai te subir cara. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, cai na água, cai na água, cai na água, cai na água. Oh, cai na água galera. Vocês viram galera? Aqui o bagulho é louco, o processo é lento. E mano, barco catapulta. É isso mesmo, é um barco meio doidão aqui. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês, para vocês entenderem como é que é aqui. Só que agora eu vou estar na orbital. Vamos lá, vou colocar orbital câmera para vocês verem. Olha lá, dá uma olhada ali. Pronto. Opa, orbital, orbital. Dá uma olhada. Dá uma olhada cara. Deixa eu ver o orbital. Aí, beleza. Voltei para a câmera. Vamos lá. Eu coloquei meio de lado aqui, está vendo? Meio assim de lado. Vou pôr para dirigir o barco. Vou colocar o pilar de madeira e já vou fixar ele. Porque ele vai ficar para fora assim. Aí você vai colocar mais um pilar aqui do lado. Ele vai entender que tem que ficar aqui do lado. Aí você vai vir e demolir esse daqui. Demoliu isso daqui, aí começa... Demoliu errado, galera. Desculpa. Vocês vão colocar aqui. Beleza. Demoliu. Vem. Demoliu isso aqui. Aí coloca do lado. Colocou do lado. Demoliu isso aqui. São cinco pilares. No caso é o terceiro agora. Você coloca o outro. Demoliu isso aqui. Beleza. Agora você vai colocar o outro aqui. Que vai abaixar um pouco mais. Demoliu. Demoliu. Aí vocês vêm e colocam o outro em cima. Entendeu? Depois que você fez isso. É só vocês virem e colocar a fundação aqui do lado. Só que ela não está deixando. Acho que por causa do corpo, galera. Oh, meu Deus. Mas ela vai ficar aqui certinho. Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse corpo. Deixa eu ver. Show profile. Arrasta o corpo. Vamos ver. Nossa, o corpo bugou, cara. Ah! Deixa eu ver se eu consigo arrastar o corpo. Ah! Está dando aqui para pegar a carne. Vamos pegar a carne aqui até matar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui. Beleza. Beleza, galera. Agora vai dar para pôr. Pronto. Você colocou aqui. Vocês vão colocar... Cadê a fundação? Pronto. Ela vai ficar aqui em cima, galera. Ficou aqui em cima. Você colocou ela. Beleza. Ela vai ficar aqui. Aí você vem e demule o resto. Demule aqui. Demule aqui. Beleza. Agora você vai demolir a fundação de palha. De palha, galera. Não vai pegar de metal, não. Piso de palha, que senão você está na roça. Piso de metal. Caramba, velho. Pega de palha. Isso. De palha. Você vai demolir a de palha. Demoleu a de palha? Beleza. Ficou alto. Aí você vem e dirige o barco. Depois que você pôr para dirigir, só você apertar para sair, cara. Ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer. Ai, tomei dano para caramba, velho. É isso aí? Só que agora não foi tão alto, cara. O que aconteceu? Agora não foi. Ah, é que eu estou pesado, cara. É isso? Mano, mas dá para brincar bastante, cara. Isso aí dá para você zoar, trollar os seus amigos, falar para eles. Entra nesse barco aqui e tal. O cara vai ir lá para PQP, tá ligado? Aí vai ser um bagulho bem da hora mesmo, ó. Ah, você não pode mexer, galera. Eu estou mexendo aqui. Eu não vou mexer mais. Vamos lá. Ah, não. Eu estou pesado mesmo, cara. Eu devo estar pesado. Alguma coisa do gênero. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto. É nóis.